...de jogar pelo empate, afinal de contas o primeiro jogo terminou em 1x1. ...professor, mas não bateu em mim. Lateral já cobrado. Vem a recuperação corintiana e escolha o seu plano e seja um fiel torcedor. E desce o Corinto. Canhota, bom passe por dentro, acelera o timão. O corte, cato no lançamento, dentro o Dario, goleiro sai o mal, a sobra... Bom, lindo lance, sai da marcação. Vai levando pela esquerda, tem espaço, tentou passar no meio de dois e sofre a falta. Wesley, acabou batendo e o goleiro Aranha defendeu. ...debol no Sport TV. Breno Bidon, trabalha de perna esquerda, faz um bom lançamento, bola à frente. Empira está pedindo essa bola lá em cima. E recebe, bom passe do Breno Bidon. Breno Bidon, marcado por dois, toque por baixo e ela bateu. Nada evolução, vê o cruzamento, bola por baixo, tem o desvio. E aí o Aranha. 47, em maus lençóis. Quase, quase leva para o intervalo, um 2x0 adverso. E vai pintar mais um bom em São Paulo. E acabou se sagrando campeão da Copa do Brasil, sub-17. E aí quem recupera a bola para o Corinthians. Tentativa no passe mais à frente do Breno. Acelera o, recupera a equipe do Corinthians, vem contra-ataque. Lançamento do Bidon. Bola esticada mais à frente, busca... Com que o Sport fique várias vezes em impedimento, mas quando o Sport encontrar o tempo do lançamento... As comissões técnicas, no Corinthians o pedido foi de mais agressividade. Vai com você. Aí o tiro para o gol. Pímio, passe é longo demais. E vem contra-ataque no timão. Precisa no gol do empate. São de bola, mas nem o Ketson, nem o Fernandinho conseguiram encontrá-lo muitas vezes, apesar de serem rápidos e habilidosos. Na área, nesse momento, sete atacantes. Breno Bidon, levantando. Sai do soco, tira o Aranha. A camisa sete, a única mudança. Nesse jogo, olha a caneta. Vem de garfo, não. É dia de soco, o lançamento. Aquecimento já ali, o trabalho dos jogadores do Leão. Vem Guilherme. Aí o Breno Bidon, tem muito espaço, hein? Vai levando, levanta a cabeça. Abre bem o jogo na ponta direita. Vem o Breno. Perna esquerda no levantamento. Tá viva a bola. Sobra de lado, este é Breno Bidon. Olha só a liberdade, hein? A liberdade que tem o Léo Agostinho. Ainda o Léo. Vitor Robson. Breno, desarmado. De ladrão ali, acabou ficando. A gente precisa no empate. Vamos chegando a 25 minutos do segundo tempo. Trabalha o timão, bola por dentro. Leva. Trave o corte do Gustavo Henrique. Cada bonita era o Breno Bidon, hein? É diferenciado o camisão. Zagueiro de origem. E é outro que vai ser improvisado nesse momento, né? Entra aqui como um lateral. Breno Bidon. Marcado por dois. Abre bem o jogo na esquerda com o Léo. E o queimbra dói pra caramba, né? Dói pra Dedéu. Vai descendo o Corinthians. Quem avança é o Leão. Bora. Dos instantes finais. Bola aberta na ponta esquerda. Vem Corinthians. Cruzamento. Segunda trave. É Juninho. Escapa da marcação. Breno. Perna direita. Lá pra bater no gol. O goleiro soltou. Tava ali. Mas o Guilherme um pouco mais atrás pra sobra. Vem o Breno. Levantamento. Tira a defesa. Pra não perder o critério dele, né? Porque pelo critério adotado no primeiro tempo, esse lance do Victor Robson era amarelo. Braço no rosto, intencional. De dois. Bom passe. Breno. Escapa da marcação de mais um. Breno Bidon. Dentro da área. Vem o cruzamento. É o herói da classificação. É o autor do gol. Mas vem o Corinthians acreditando. Busca o empate. Bola na polo. O esporte avança. Tava nas oitavas de final. Tem protesto do lado.